Hummm, hummm Vou ter que falar né Pastel do trepo aqui na Pompeia Fantástico, e tem louco que não gosta de pastel né Wagner, mas você tem a solução Tem a solução, sanduíche de abobrinha com queijo fresco Que também é delicioso, daqui a pouco eu vou provar doces, canole, tem famoso pastel, você é carro chefe né Wagner? Esse aqui é Nutella com morango, uma delícia Uma delícia, inclusive o canole como eu te falei difícil de encontrar em São Paulo que você encontra Tem também o caldo de cana e olha só o tamanho da embalagem Delivery, num raio de quantos quilômetros Raio de 4 quilômetros aqui Num raio de 4 quilômetros você pede o seu pastel do trevo tão famoso, o maior e melhor do Brasil hein, então anote aí o endereço, rua Ministro Ferreira Alves 730, telefone 3871-9609 Esse é o telefone pra você pedir aí na sua casa ou vem até aqui que é uma delícia, então olha tem pra todo mundo vegetariano, você gosta de carne bom, eu vou continuar comendo, se você ó, vai come um pedacinho desse que a gente já conhece Hummm, vamos lá